Eu chego na vaquejada Um litro de uísque na mão Invejosa tá ligada Que amanhã aqui é problema Sou vaqueira retada Rainha dos esquemas Chego na vaquejada Em cima do paredão Bota em chapa de couro Um litro de uísque na mão Invejosa tá ligada Que amanhã aqui é problema Eu sou vaqueira retada Rainha dos esquemas A mãe tá on, on, solteira na pista Eu ativei o modo Farra agora é farra todo dia A mãe tá on, on, solteira na pista Sabe de onde? Solteira era tudo que eu queria A mãe tá on, on, solteira na pista Eu ativei o modo Farra agora é farra todo dia A mãe tá on, on, solteira na pista Sabe de onde? Solteira era tudo que eu queria É pra tocar no paredão Arrasta pra cima e sente o swing aí, meu filho Chama! É assim, ó Eu chego na vaquejada Em cima do paredão Bota em chapa de couro Um litro de uísque na mão Invejosa tá ligada Que amanhã aqui é problema Sou vaqueira retada Rainha dos esquemas Chego na vaquejada Em cima do paredão Bota em chapa de couro Um litro de uísque na mão Invejosa tá ligada Que amanhã aqui é problema Sou vaqueira retada Rainha dos esquemas A mãe tá on, on, solteira na pista Eu ativei o modo Farra agora é farra todo dia A mãe tá on, on, solteira na pista Sabe de onde? Solteira era tudo que eu queria A mãe tá on, on, solteira na pista Eu ativei o modo Farra agora é farra todo dia A mãe tá on, on, solteira na pista Sabe de onde? Solteira era tudo que eu queria Ei, meu filho Eu ativei o modo Farra, ei Agora é farra todo dia Simbora meu parceiro Pedro C.D. de Brasília Tamo junto, hein Se atovem os paredões, papai Respeita o swing Alô, meu parceiro Bora em C.D. Verônica Divulgações Tá com nóis Corre! Vê assim, ó Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume Do som topado Lembrei do rolê Domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível E eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Igual sua cinta Pra nascer um maloqueiro Disposta a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraçando Com o vestido Segura a minha mão Até o radar Tirou uma foto Se nós estivesse de moto Não pegava não Hoje nós bota pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós bota pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume Do som topado Lembrei do rolê Domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim E gosto assim Tá pra nascer Um maloqueiro Disposta a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraçando O conversível Segura minha mão Até o radar Tirou uma foto Se nós estivesse de moto Não pegava não Hoje nós bota pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro roleiro Um jeito de viver Só com amor e fé Hoje nós bota pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro roleiro Um jeito de viver Só com amor e fé Vai Vai Sertar com os paredões, papai Bora, meu parceiro Gera Estúdio Bora, paixinar os corações Passou da fase de brincar De amor Por favor, por favor, não insiste Que a paciência já esgotou Fica Fica Só por ficar Não dá Não me procura Sai Me deixa Em paz Hoje tá aqui Amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás Não me procura Sai Me deixa Em paz Hoje tá aqui Amanhã não tá mais Ainda quer que eu corra atrás Eu não quero O que vai Eu quero amor Que fica Que fica Pro resto da vida Eu não quero Amor Que vai Eu quero Amor Que fica Que fica Pro resto da vida Alô, sou meu parceiro Lércio Na divulgação Estamos juntos Machado CD Estamos juntos Meu parceiro Águia Master CD Achou Se a top dos paredões Papai É assim, ó Passou da fase de brincar De amor Por favor Por favor Não insiste Que a paciência Já esgotou Fica Só por ficar Não dá Não me procura Sai Me deixa Em paz Hoje tá aqui Amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás Não me procura Sai Me deixa Em paz Hoje tá aqui Amanhã não tá mais Ainda quer que eu corra atrás Eu não quero Amor Que vai Eu quero Amor Que fica Que fica Pro resto da vida Eu não quero Amor Que vai Eu quero Amor Que fica Que fica Pro resto da vida Eu não quero Amor Que vai Eu quero Amor Que fica Que fica Pro resto da vida Eu não quero Amor Que vai Eu quero Amor Que fica Que fica Pro resto da vida Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando Entre a gente e uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Dá contra o mande se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Para meu parceiro, Gusto Serrote Com moral de Serrolande, tamo junto Alô, meu parceiro, até divulgações Para meu parceiro, já tinha divulgações, tá com nós Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando Entre a gente e uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Dá contra o mande se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele Tá contra o mande se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Alô, meu parceiro, DJ Rio do Marley Tamo junto Chama no swing Alô, Zão, Abel, divulgações Bora, meu parceiro, Jotinha, divulgações Alô, Zão, minha parceira, Beto, tamo junto Mais um do meu parceiro, Dom Alencar Esse é o sucesso, hein Bora, meu parceiro, GL Studio Gravando tudo ao vivo Chama no solinho O Playbuzzin chegou na festa agarrado com a mulher Mas ele é palmandado e faz tudo que ela quer Ela mandou ele sentar E ele sentou na mesa Ele quis tomar o uísse, ela disse Tome cerveja Foi dançar, foi dançar, foi dançar E o boinho ficou sentado lá E o boinho ficou sentado lá Chama pra dançar O Playbuzzin chegou na festa agarrado com a mulher Mas ele é palmandado com a mulher Mas ele é palmandado e faz tudo que ela quer Ela mandou ele sentar E ele sentou na mesa Ele quis tomar o uísse, ela disse Tome cerveja E foi dançar, foi dançar, foi dançar E o boinho ficou sentado lá E foi dançar, foi dançar, foi dançar E o boinho ficou sentado lá E o boinho ficou sentado lá E o boinho ficou sentado lá E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas Pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a localização Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas Pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Não me queres mais Sempre te amei, ainda te amo Vamos continuar os nossos planos Nego, por favor, me diga onde tu estás Lembra os momentos quando nós olhava a lua E na areia quente e no calor do sol Naquela praia onde a gente se conheceu E em seguida foi debaixo dos lençóis Você tirava a roupa todo molhadinho E o meu batom manchava o edredom Naquela cama só dava nós dois A gente se amava loucamente Porque tu não me queres mais Sempre te amei, ainda te amo Vamos continuar os nossos planos Não desliga agora e me deixe falar Porque tu não me queres mais Sempre te amei, ainda te amo Vamos continuar os nossos planos Nego, por favor, me diga onde tu estás Não desliga agora e me deixe falar Se quiser é desse jeito Não tô cara perfeito Mas eu tenho orgulho da sua vida de vaqueiro Se isso te incomoda Quando sair, tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser uma liga foda Bora meu parceiro, senhor do Paredão Tamo junto, hein? Paredão GJS Você entrou na minha vida Faz parte dessa história E vem com essa conversa de querer mudar Agora já sabe que eu te amo Mas eu prefiro alguém Que me aceite assim Não me compare com ninguém Quando me conheceu Eu já era da Rosa E nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro Você pede que eu mude Já devia saber Vida de rico Não me ilude Se quiser é desse jeito Não sou um cara perfeito Mas eu tenho orgulho da sua vida de vaqueiro Se isso te incomoda Quando sair, tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser uma liga foda E se quiser é desse jeito Não sou um cara perfeito Mas eu tenho orgulho da sua vida de vaqueiro Se isso te incomoda Quando sair, tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser uma liga foda Você entrou na minha vida Faz parte dessa história E vem com essa conversa de querer mudar Agora já sabe que eu te amo Mas eu prefiro alguém Que me aceite assim Não me compare com ninguém Quando me conheceu Eu já era da Rosa E nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro Você pede que eu mude Já devia saber Vida de rico Não me ilude Se quiser é desse jeito Não sou um cara perfeito Mas eu tenho orgulho da sua vida de vaqueiro Se isso te incomoda Quando sair, tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser uma liga foda Se quiser é desse jeito Não sou um cara perfeito Mas eu tenho orgulho da sua vida de vaqueiro Se isso te incomoda Quando sair, tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser uma liga foda Se quiser é desse jeito Não sou um cara perfeito Mas eu tenho orgulho da sua vida de vaqueiro Se isso te incomoda Quando sair, tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser uma liga foda Bora meu parceiro Flávio do Paredão, Motona de Baute, tamo junto hein Alô, meu parceiro Benjamim, Paredão do Anadinho Mais um exato dos paredões Pra você curtir Chama na pressão Vem assim ó Segura jacaré teclas Arrastei a novinha pra dançar o piseiro Dançando rebolava e jogava o seu cabelo Invejava o sol e anda saindo no piseiro De mãos dadas com a mina Eu arrastei a novinha pra dançar o piseiro Dançando rebolava e jogava o seu cabelo Invejava o sol e anda saindo do piseiro De mãos dadas com a mina do cabelinho preto Me apaixonei na sentada da novinha Me apaixonei na sentada da moreninha Me apaixonei na sentada da novinha Me apaixonei na sentada da moreninha Subia e descia ficando maluquinha Tamo junto meu parceiro Boris C.D. Pedro C.D. de Brasília tá com nós Alôzão meu parceiro Adrião Arrastei a novinha pra dançar o piseiro Dançando, rebolava e jogava o seu cabelo Invejosos olhando eu saindo do piseiro De mãos dadas com a mina Eu arrastei a novinha pra dançar o piseiro Dançando, rebolava e jogava o seu cabelo Invejosos olhando eu saindo do piseiro De mãos dadas com a mina do cabelinho preto Me apaixonei na sentada da novinha Me apaixonei na sentada da moreninha Me apaixonei na sentada da novinha Me apaixonei na sentada da moreninha Subia e descia ficando maluquinho Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar E você sabe ficar disfarçando Depois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chover Ou na sua cama, a gente faz amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade, se sente saudade E se lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chover Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Ou, 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 ou Oh, 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 oh Tá foda, eu não mereço Mas eu gosto, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga Mas fico correndo atrás Daí eu sumo por uma semana Nem quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta O meu coração chama Mente pra mim, mente pra mim Mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Mente pra mim, mente pra mim Mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Abre essa porta, eu tô chegando aí Tá foda, eu não mereço Mas eu gosto, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga Mas eu fico correndo atrás Daí eu sumo por uma semana Nem quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta O meu coração chama Mente pra mim, mente pra mim Mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Mente pra mim, mente pra mim Mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Mente pra mim, mente pra mim Mente pra mim, oh mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Fui iludido por seus beijos que me deixou Afogado na escuridão do seu amor Não há mais nada que possa fazer Já te tirei da minha mente, você vacinou Assume aí, você nunca deu valor Ele diz que me amou, isso é mentira Só vivia de rolê com as rapariga Mas o meu jogo virou e adivinha Não preciso mais de você na minha vida Ele diz que me amou, isso é mentira Só vivia de rolê com as rapariga Mas o meu jogo virou e adivinha Não preciso mais de você na minha vida Fui iludido por seus beijos que me deixou Afogado na escuridão do seu amor Não há mais nada que possa fazer Já te tirei da minha mente, você vacinou Assume aí, você nunca deu valor Assume aí, você nunca deu valor Ele diz que me amou, isso é mentira Só vivia de rolê com as rapariga Mas o meu jogo virou e adivinha Não preciso mais de você na minha vida Ele diz que me amou e adivinha Não preciso mais de você na minha vida Agora meu parceiro Tito Divulgações Sandrinho Cedês, tamo junto Canal Clube do Brega Paia Divulgações Moral de Capoeira Nós não estamos tão bem Ultimamente cê tá tão diferente Não sei se fui eu quem falei Eu confesso, não sei o que eu vi com a gente Você me olha com um olhar estranho E eu me pego imaginando Será o que aconteceu Que o nosso amor se perdeu Melhor a gente dar um tempo O nosso relacionamento Não vai bem Não tá nada bem Será se quando acordar Você vai me ligar Me pedindo pra voltar Ou será se já me esqueceu de vez E nem vai lembrar O amor que a gente fez Será se quando acordar Você vai me ligar Me pedindo pra voltar Ou será se já me esqueceu de vez E nem vai lembrar O amor que a gente fez Chama para Fernandinho Percursa E se atopa os paredões Bora minha variedade Tamo junto Bora meu parceiro Jotinha Divulgações É assim ó Nós não estamos tão bem Ultimamente cê tá tão diferente Não sei se fui eu quem falei Eu confesso, não sei o que eu vi com a gente Você me olha com um olhar estranho E eu me pego imaginando Será o que aconteceu Que o nosso amor se perdeu Melhor a gente dar um tempo O nosso relacionamento Não vai bem Não tá nada bem Será se quando acordar Você vai me ligar Me pedindo pra voltar Será se já me esqueceu de vez E nem vai lembrar Ou será se já me esqueceu de vez E nem vai lembrar O amor que a gente fez Será se quando acordar Você vai me ligar Me pedindo pra voltar Ou será se já me esqueceu de vez E nem vai lembrar Lembrar o amor que a gente fez Agora cênero do Paredão Jota Produções Paredão do Patrão Jota Produções Jot abrigado Jota Produções Jota Produções Jotá Jota Produções Jota Produções Jotazon E nem falo o nome dela aqui perto de mim E o vaqueiro com saudades não aguenta ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de panaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de panaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é É saber que ela não vem Bora meu parceiro, Laninha Alte Escola, Carilho e Oeste Tamo junto, hein Bora Leãozinho, divulgações E repara o nome dela aqui perto de mim Que o baqueiro Que o baqueiro com saudade Não aguenta ouvir Logo eu que jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagaceira Depois de três dias de vagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é É saber que ela não vem Música 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 Demorou, mas eu aprendi E não vale a pena amar alguém Que não liga, não tá nem aí Só te faz sofrer, não te quer bem E não dá valor pro seu sentimento Foi difícil, mas eu consegui E mesmo com o coração doendo Agora é pra valer, já desisti Se quer, quer, se não quer, tem quem queira Sofrer de amor é besteira E se quer, quer, se não quer, tem quem queira Sofrer de amor é besteira E se quer, quer, se não quer, tem quem queira Sofrer de amor é besteira E se quer, quer, se não quer, tem quem queira Sofrer de amor é besteira Quem ama cuida dá carinho, cansei dessa brincadeira Quem ama cuida dá carinho, eu cansei dessa brincadeira Demorou, mas eu aprendi que não vale a pena amar alguém Que não liga, não tá nem aí, só te faz sofrer, não te quer bem E não dá valor pro seu sentimento, foi difícil, mas eu consegui E mesmo com o coração doendo, agora é pra valer, já desisti Se quer, quer, se não quer tem quem queira Sofrer de amor é besteira Quem ama cuida dá carinho, cansei dessa brincadeira Quem ama cuida dá carinho, cansei dessa brincadeira Se inscreva no canal, cansei dessa brincadeira Se inscreva. Se inscreva.